Estamos de volta aqui, um intervalo sempre muito curioso, né, Fernando Marco? Nós vamos fazer a seleção dos melhores momentos do intervalo no final do ano, que vai ter mais ou menos uns quatro programas só de intervalo. O senhor vai estar em todos eles, com toda certeza. E nós vamos divulgar ao mundo as barbaridades que o senhor fala no intervalo. E isso tudo vai contribuir na minha campanha candidata a prefeito de 2020. Vai acabar, vai ser pintado as coisas. A polêmica é que, tu sabe, quanto mais bate, é tipo o Trump. O Trump estava lá, agora que ele deu essa decaída aí. Ah, tu quer ser comparado ao Trump, né, Fernando Marco? É isso. Só para a gente entender. O pior ainda não é nem no intervalo, é no ar, né? Vai acabar com os problemas dos Novo Mundo, o senhor vai perder a graça. Não, na verdade, o que eu acho? Eu sempre falo, eu sou heterossexual, branco, pai de gêmeos, tenho uma patroa loira, entendeu? Eu sou o típico candidato que vai dar certo. Tenho um passado gospel, um passado evangelho. Só não é melhor porque tu não tem 2,3 filhos, que é o número perfeito. Pode ser, pode ser. Vamos para a nossa foto de hoje, então. E aí, Fernando Marco, quem são essas pessoas do carnaval de 1979? Aquela centrada de cara é Rita de Oliveira, ali à esquerda, da tela de óculos. Não é, com certeza não é. Um beijo para a Rita, sempre na nossa audiência, não é. Não é. Tu não faz nem ideia, né, Marcelo? Não é a tua aldeia ali, né? E aí, Karina, alguma ideia? Será que alguém faz ideia? É uma jornalista que está sentada ali? Depende. Que não sou eu. Não, não. 79, não. Não, não exatamente. Não exatamente. Não exatamente. Carismoso, o senhor sabe que lugar é este? Nem imagino. Não, não. O senhor imagina. Não consigo pensar uma coisa dessa. O senhor imagina que lugar é esse. O senhor estava lá, né? Nesse dia estava lá, né? Seria, por acaso, Campo Bom? Seria Campo Bom. É. Quem é aquela pessoa sentada ali à direita na foto? À direita, aquela que está... À direita de quem nós olhando de frente para ela, né? À esquerda de quem... À direita de quem está olhando para a TV agora. De cabelo preto ali, mais curto. Tânia? É, minha ex... Minha ex-esposa. Tomara que a tua aula não esteja enxergando isso, né? É uma homenagem para ti, sabe disso. Espero que a tua esposa não esteja enxergando isso. Não que depois chegue em casa e o bicho vai pegar, né? Desliga a TV ligeiro. Quem é a pessoa que está ali à esquerda de quem está enxergando na tela? Quem está olhando para a tela? Isso é uma pessoa que apareceu há pouco em uma outra foto, assim. Uma pessoa grande. Grande. Grande, grande. Tu falou que era uma jornalista? Não, é um jornalista. É, um jornalista. É, um jornalista. É, um jornalista. É, eu imaginei pelo menos. Vivendo o carnaval, né? É, um jornalista. O Dejaê Crômena, que foi quem aprontou essa pra ti, Carlinhos. Foi o Deja quem mandou essa foto. Que cara malvado. Meu Deus do céu. Não, mas ele também se entrega, né? Não, ele se jogou junto, né, Carlinhos? É, se jogou, Carlinhos. Sim, sim, sim. Quem é essa pessoa de pé ali, Carlinhos? Só para a gente ter uma noção. Aquela loira ali. Uau, aquela loira. Eu vou te contar. Perdão, eu vou... Agora o senhor reconhece quem é a loira? Eu vou contar uma história para vocês. Não, pelo menos agora caiu a fita dele. Essa loira estava, enfim, com essas roupas e tal, muito bem maquiada, linda. Como sempre faz? Não. Não, não. Só naquela ocasião. Ela estava numa rua pertinho daqui, ali na rua dos fundos do shopping, não me lembro do nome dela. Imperatriz? É, e perto ali tinha a estação da central, né? Estação não, a garagem da central, dos ônibus da central. Certo. E aí sai um ônibus ali da garagem, passa pela Imperatriz e vê aquela loira e para e chama. E a loira foge, né? Socorro! Que maravilha, hein? Que maravilha. É. É tu mesmo ali, Carlins? Não, é uma loira. E aí o pessoal pega no meu pé porque eu quero botar um vestido de mulher. Tu acha que eu tenho um cabelo desses, né? O que aconteceu é o seguinte, na verdade é o seguinte. Conta qual é a verdade. É o bloco maravilha, né? Homens se fantasiavam de mulher e mulheres se fantasiavam de homem. E... O Lelo fazia parte do bloco, né? Sim, sim. Foi a primeira travex. Nós não pouparemos o Lelo. Não pouparemos. Não está aqui nessa foto hoje. Nós vamos recuperar o Lelo aqui. O que eu quero denunciar é o seguinte. Aquela jornalista que está sentada no chão, ela foi dar em cima do meu homem. Ah, mas como assim? E aí eu derrubei aquela jornalista. Estava dando em cima da Tânia. Estava dando em cima da Tânia. A bolsada daquele dia. Durante os desfiles de carnaval. Que barbaridade. Porque foi uma barbaridade, uma falta de respeito. Uma história Fernando Marquiana, esta, Carlins. Inclusive já aconteceu comigo também. Carlins, tu não reconheceu então. Tu não reconheceu o Carlins ali, Fernando. Depois eu vi que, olha, tudo pode acontecer. Carnaval de 79, né? Tudo bem, é exatamente. É uma inspiração para ti de alguma forma? Na realidade, assim, eu tenho... Que história é essa? Essa pessoa quer se vestir de mulher. Eu tenho uma grátula lembrança dos antigos carnavais, quando eu era aqui na Pedro Adams. Que daí, pela primeira vez, a gente viu os travestis. Meu Deus do céu. Eram dois lugares que eu via travesti. No programa do Silvio Santos e no carnaval aqui de Nova Alburo. Que aparecia daí. O Silvio Santos, numa época, ele fazia questão de dizer assim... E aí, Jorjão, como é que está? Tudo bem, né? O cara todo... Até os travestis ficavam ofendidos. Eles queriam ser chamados pelo seu nome social, né? E ele sempre chamava pelo nome Jurandir, Pedrão, aquela coisa toda. Vanderlei, chama-lhe de cara feio. Fernando, entendeu? E era uma curiosidade, era uma coisa... E, ao mesmo tempo que a gente olhava, a gente tinha muito medo, né? Porque era tudo gurizada, aquela coisa toda. Preconceito, velho, comendo, né? Hoje, a gente tiraria de letra, a gente ia lá conversar. Muitos a gente conhece, convive, aquela coisa toda. Mas é impressionante, assim, que o carnaval serviu. E eu me lembro muito do Sebastião, do nosso saudoso Sebastião. Porque ele foi uma personalidade, uma pessoa que lutou muito por isso. Pela questão da luta contra o preconceito, contra a discriminação. E, ali, no carnaval, cada um poderia assumir a sua identidade sem medo de ser feliz. Ao contrário dos outros dias do ano, que estava todo mundo lá, né? Vestido de maneira europeia, com modos europeus, entendeu? Com toda a deferência, com toda a polidez, aquela coisa toda. E, no carnaval, todo mundo soltava franga. E é isso que acontecia. É ou não é verdade, Karina? Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Gente, eu acho que em muitos aspectos, assim, hoje a gente tem homofobia, tem um monte de questões. Questão de gênero também. A gente já foi mais evoluído, viu? Porque a gente aceitava melhor personagens, assim, tipo o Boy George. Não sei. Né? David Bowie também. Não é só carnaval. Só que o Village People, depois que eu descobri... Village People. Os caras eram todos gays, eu fiquei uma semana em depressão, eu digo, bácara, mas aqueles caras todos machão ali, sabe? Queen, né? O Fred Mercury, claro, pô, né? Mas isso por causa de uma educação que a gente recebia, que era uma educação homofóbica, misógina, preconceituosa. Boa noite, Valdir, tudo bem? Valdir Aisman chegando nos estúdios da Vale TV. Não, mas ele entra na festa. O Valdir Aisman tem um recado para o senhor, Fernando Marcos. Não, eu sei, está cobrando a festa, não vai rolar. Não, não, não. Vai rolar a festa. A cobrança dele não é essa. Como diria a Ivete Sangalo? A cobrança dela é que as pessoas vêm aqui falar em moral, em ética, achando que é só dar nota fiscal, achando que é não comprar produtos piratas, achando que é não sonegar impostos, sim. Achando que é votar consciente, não corromper, não ser corrompido, mas é também entregar o programa na hora certa, Fernando Marcos. Ele disse que cumprir horários faz parte da moral. E eu peço o ponto final do Fernando Marcos e daí ele resolve falar mais 10 minutos. E convidar as pessoas para o seu aniversário, não é? O que é uma falha de caráter gigante, a pessoa que faz aniversário, pagam churrasco para os seus amigos legais, que foi o que o Fernando Marcos fez essa semana. Foi convidado, Marcelo? Não. Eu também não. Sabe como eu vou ser candidato ao prefeito em 2020? Qualquer churrasco que eu pagar, ele vai ter volta, entendeu? Porque existe janta de graça. Toda janta ele precisa falar no futuro. Carlinhos, aceite esse com um carinho nosso, uma homenagem nossa. O Deja mandou umas fotos maravilhosas. Eu vou guardar para a sequência. Mas tem foto mais interessante dessa... Não sei. Você pode colaborar com o nosso arquivo, seja bem-vindo. Não, quem tem essas fotos é o Deja. É o Deja. Eu também tenho, mas eu não vou... Agora, eu tenho uma observação importante fazer sobre essa foto. Você veja que já naquele tempo, tinha que botar um lenço na cabeça para disfarçar a careca. Ah, é? Eu não percebi isso. Põe de novo para nós aí. É um lenço, eu achei que era cabelo mesmo. Não, não, é um lenço na cabeça. Que idade você tinha ali, Carlinhos? 79? 20? 79? Eu tinha 20 e... 28. 28. 28. Não, como o carnaval era 27, 27. Carnaval de 79. Eu me toquei do lenço, tem um lenço. Não, para mim era um cabelo loiro, realmente. Mas você usava uma peruca também por baixo do lenço? Não, não, o cabelo era meu mesmo. Ah, é? Eu usava o cabelo comprido até aqui, assim. Ah, é? É, é. É só. E o cabelo... Todas as meninas tinham inveja desse cabelo. Agora não tem mais. Já era músico, né? Já era músico, né? Sim, sim, naquele tempo já era músico. E como um músico tem a licença poética para usar o cabelo como quiser. O problema é que falta cabelo para usar como quiser. Sabe o que você falou em licença poética, Rodrigo? Uma observação. Dia 17 de outubro se comemora o dia da aeronáutica. Hoje, 20 de outubro, se comemora o dia do controlador de voo, que é a profissão mais estressante do mundo. Pela ordem, controlador de voo, segundo garçom, terceiro médico. De acordo com um estudo de uma universidade, não sei de onde, que sempre tem uma universidade que faz esse estudo besta, né? E se chama Síndrome de Brunaut. Mas aí nós tivemos uma semana que também, e aí tudo fecha, porque assim, dia 17 de outubro, dia da música popular brasileira, que é uma data que escolheram, que é uma homenagem a Chiquinho Gonzaga, data de nascimento da nossa grande maestrina. Devia ser dia 18 de outubro. Oi? Devia ser no dia 18 de outubro. No dia 19 de outubro tivemos os 103 anos do nascimento do grande poeta Vinícius de Moraes. E hoje, dia 20 de outubro, se comemora o dia da poesia. E dia 18 de outubro, Fernando. Dia 18 de outubro não aconteceu nada. Dia 18 de outubro nasceu um cara que não convida os outros para fazer o churrasco. O cara faz churrasco e não convida os amigos para o churrasco. Está todo mundo ligado que voltou a dar multa, farol desligado, farol desligado nas rodovias? Todo mundo sabendo disso? Sim, estou sabendo. E ontem passei lá, eles estavam lá. Estavam lá cuidando do pessoal, mas estava com ele ligadinho. Hoje em dia é fácil, faz uma ligação direta, liga o carro e já liga o farol. Várias oficinas estão fazendo essa adaptação. Até porque é uma questão de segurança. Inclusive a Bel, a minha patroa, ela viaja na quarta-feira, ela sempre vai trabalhar, ela trabalha, tem dois empregos, ela trabalha no município de Imbé. Então, na quarta-feira, ela sai meio-dia, ela nunca lembra de ligar o farol. Então, já tem alguma multa por causa disso. Então, é mais barato levar na oficina elétrica para fazer. Então, eu já estou falando isso para lembrar ela, esse fim de semana, para a gente procurar uma oficina. Inclusive, tem uma aqui, eu não vou dar o nome aqui, até para não fazer merchandising ainda. Mas tem uma aqui perto, que faz o serviço, que é uma dica para quem viaja. E eu, como bom dedo duro que sou, está ele aqui no WhatsApp, porque ele ia apertando gravar para a mulher que já está ouvindo. Não esqueceu, sabe? Não é que ele vai dar o recado, ele vai esquecer de dar o recado. Ele está gravando porque ele já está falando ao mesmo tempo. Já está dando o recado ali. Já gravou e já mandou. Então, eles vão dar o recado, vão pensar, não, ele gravou e já pode falar que mandou. Que maravilha, hein? Como é que é? Bom dedo duro é aquele que tem a dada na hora, não é para depois. Fernando, o Valdir fatalmente vai repercutir a rodada da Copa do Brasil de ontem, né? Os gaúchos, com exceção do Juventude, felizes, né? O Juventude fez o dever de casa, ganhou em Caxias, mas ficou no grande goleiro, o Vitor, né? Ficou nas mãos dele, perdeu uns pênaltis. Agora, o Grêmio e o Inter são surpresas positivas, hein, né? É, tirando o grande enigma do século, que vai ser o Grenal agora de domingo, né? Não, enigma para ti, né? Para mim, são favas contadas. Não. As coisas voltam a ser como deveriam ser sempre no Rio Grande do Sul. É o Grêmio ganhando o Inter que está tudo certo. Não, mas não é isso que está se apresentando, está se desenhando aí, porque... Tu acha? Tu está alegrinho, é isso? Não, eu vou dizer o seguinte, sabe? Voltando, aquela grande vitória da esquerda no domingo, da esquerda milagrosa e de Vitinho, o 2 a 1 no Flamengo. Sim, o 2 a 1 no Flamengo. O do Vitinho. Aquilo ali foi... A única esquerda que está ganhando ultimamente é o Vitinho no Inter. Ontem, aquele gol, os dois gols do Inter no Santos, aquele gol maravilhoso do Sacha, um golaço, uma obra-prima, uma pintura. Então, assim, ó... De mão, vocês têm ali o vibrado igual. Eu gostava, gostei mais do gol do Everton. Eu acho que é um grande cara, né? O Everton está mandando ver muito bem. Tu sabe o que acontece no próximo sábado, Marcelo? Novo Hamburgo, sábado e domingo, vive a sua Hamburger Bergfest. Sua décima nona edição. E hoje à noite tem uma entrevista exclusiva com a Luana, que é a organizadora desse evento. Carlinhos, está preparado já? Tudo certo? Tudo certo. A Poços vai ser um grande evento. Vai ser, vai ser, com certeza. Carina, vai para lá? Claro que vou. Eu vou levar minha mãe, que sempre adora. Acompanha sempre. A mãe acompanha e está me perguntando desses novos eventos também que estão acontecendo de rua na cidade, né? E eu tenho que levá-la mais até, mas a Hamburger a gente não perde. Não tem conta. Vale cadeirinha, né? Vale levar cadeira, passar o dia lá. Uma programação cultural gigante. Foi tu que vetou o nome do Fernando Marco para tocar lá no evento? Fernando Marco? Foi. Isso é retaliação porque eu não convidei ele para o churrasco. Mas, na realidade, eu estava com uma amida lite e eu não convidei ninguém, entendeu? Está todo mundo reclamando. Foi visto fumaça saindo da tua casa. O Marco mora aqui na Tapes, aqui embaixo. A única festa que eu fiz ontem foi com o meu amigo Deja, que foi o único que aceitou comer um galeto comigo no... Dá para falar, né? Galeto de Itália. Galeto de Itália, é claro. Lá no Luísa Brasil. O Fernando Marco vai tocar lá? Não, não vai tocar porque foi vetado. A dúvida é se quem vê... Ah, foi eu que vetei, claro. Foi tu. Obrigado. Foi eu que vetei e vetei porque eu queria tocar e vou tocar lá. Um grande, um grande, de uma sábio decisão, Carlinhos. Uma sábio decisão. Assim, a gente até vai lá para prestigiar o evento. É uma pena porque vocês vão perder. Pare de Tomara Pílula do David José, Melodo Piri Piri da Gretchen, uma grande música. E o Dançando na Boquinha da Garrafa do grande grupo é o Tcham, do meu compadre Washington. Então, todos os clássicos da MPB, a galera vai perder. Na verdade, na verdade, eu vetei pelo seguinte. É que eu estou, junto com o Cauê Malman, nós estamos bolando um show musical e convidamos o Fernando Marco para tocar conosco. Vocês três juntos. Nós três juntos. Vai estrear agora, nesse fim de semana ou não? Não, não. Nós estamos começando a preparar o show que se chama Eu Não Acredito em John Lennon. Bárbaro. Mas que bom esse título, adorei. Porque John Lennon também, muita gente caiu a máscara do John Lennon com aquele filme Imagine também, muita gente deixou de acreditar em John Lennon, tu sabe, não é? Não, na verdade, o John Lennon tem uma música que se chama Deus, não é? É a música que tem aquela famosa frase... Eu não acredito, não é? Eu não acredito nisso. Eu não acredito naquilo. Então, eu não acredito em John Lennon. É, mas eu já deixei de acreditar em John Lennon. Maravilha. E, então, para que ele aceitasse, eu preciso deixar ele com muita vontade de tocar, não é? Então, eu estou impedindo ele de tocar em qualquer outro lugar. Aí, eu tenho que tocar nesse show. Até porque contrato, esse tipo de coisa, aí o cara não pode ficar tocando em qualquer lugar. O cara tem um contrato e fica... Ô, Carlinhos, eu não posso deixar de fazer uma provocação para a gente falar dois minutinhos sobre isso, tá? Precisamos encaminhar o nosso programa de hoje. Vem aí o Waldir Aes, do Esporte na TV, com a pontualidade que ele merece. Terminaram as pílulas, os calmantes em Brasília, com a prisão do Eduardo Cunha. E, também, está todo mundo batendo pino lá, com medo do que possa vir por aí. O que você achou desse movimento? Pois é, eu acho que foi uma prisão arbitrária, de oportunidade, buscando fazer de conta de que a Lava Jato não é seletiva. Porque, quando havia razões e evidências sobrando que determinavam a prisão do então deputado, presidente da Câmara, em que ele estava operando a milhão para obstaculizar as investigações, nada se fez contra ele. Agora, que ele não tem mais poder, não tem mais facilidade de criar qualquer impedimento para as investigações, se determina a prisão dele porque ele estaria colocando em perigo as investigações. Isso é muito cinismo, isso é muita cara dura, isso é, na verdade, na minha opinião, minha opinião, né, eles estão criando um ambiente para prender uma pessoa que investigam há quatro anos e não conseguiram, até agora, nenhuma prova concreta contra ele. Estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva. É um salvo conduto, então, para o próximo movimento? Eu acredito que seja isso. O quê? Eu acredito que seja isso. Estão destruindo o Estado de Direito do Brasil, né, em função da necessidade de evitar que o Lula seja candidato em 2018 e volte a se eleger. Bem, quer comentar, Carina? Olha, porque ele está com 35%, né, nas pesquisas. Sim, é disparadamente. Olha, eu ainda não consegui analisar isso, assim, com essa tamanha... Certeza. Certeza, como ele está afirmando, entende? Então, assim, eu estou observando, mas... Dá para lembrar com ele na cadeia, ponto. Não, eu acho que sim. Isoladamente falando, a gente gostaria que ele estivesse. Agora, também a Dilma teve a sua pena também fatiada, né? Mas eu acho que, assim... Ele teve o mandato, ele não pode exercer, né? Não, 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 não. Não é porque eu não gosto do cara que eu vou concordar que se prenda de forma ostensiva, sem prova, sem processo, né? Isso não pode ser admitido, gente. Tudo bem. Algum comentário? Em parte, eu concordo e a gente já discutiu isso aqui em um outro programa até, que é, infelizmente, o que não justifica, mas é fato, é a falta de recurso que permita levar, levar para caminhos que sejam os caminhos para se tomar algumas ações. Então, hoje, eu acho que o nosso, vamos pegar, o Moro é o... Ele entra como o grande jargão lá, mas o que está se fazendo com o Eduardo Cunha é coagindo para que ele, apertando ele, para que ele fale alguma coisa e tire, vamos dizer, mais material que hoje falta. Concordo contigo, hoje está faltando subsídios para você poder bater. E se sabe que na hora que apertar ele, ele já disse isso antes, que tem para... Tem muita memória, uma boa memória. Tem informação para mais de 200 parlamentares. Pô, 200 parlamentares é quase metade de quem foi ou quem já passou. Então, é um... O que se espera? Alguma coisa vai sair para ele poder ir para a delação premiada que eu estava até discutindo, que virou, desgraçadamente, delação premiada é uma coisa que está sendo totalmente corrompida no Brasil, né? A delação premiada tem outro intuito. Aqui hoje, se a gente não cuidar daqui um pouquinho, vou fazer, eu faço uma delação premiada, vou embora mais cedo, construo uma casa boa, que eu posso ficar por ali mesmo e está tudo bom. Gente, vou fazer uma delação premiada, Fernando Marcos. Milênios, milênios, para construir um sistema jurídico, uma cultura jurídica, em que o princípio básico é o seguinte, sim. Ninguém será considerado culpado até existir prova em contrário. Em dúvida, pró-réu, está sendo jogado no lixo. Isso vai ter consequências muito sérias para a nossa civilização, para o nosso país. Muito bem. Fernando Marcos, teu ponto final. Olha, eu nem vou falar sobre política, já que vocês já debateram, mas eu vou falar uma coisa muito curiosa. Depois de muito tempo, eu até tenho vergonha de dizer, porque eu sou cinéfilo, eu adoro cinema e assisto de tudo. Tem dois filmes que estavam na minha cota, que um assistiu ontem e o outro vou assistir essa semana. O que eu vou assistir essa semana agora, semana que vem, é Cinderela Baiana com a Carla Pérez. Dizem que foi o pior filme brasileiro, o pior filme nacional. Por isso só, por si só, vale a pena assistir o filme. E o outro filme que eu assisti ontem, que eu fiquei muito decepcionado, é o filme da Bruna Surfistinha. Porque eu assisti todo o filme e no final eu cheguei a uma conclusão, ela nunca surfou. Muito bem, Fernando Marcos. Muito bem. Obrigado pela contribuição definitiva a esse programa. Eu podia encerrar agora, inclusive, mas não, vamos deixar o Marcelo dar seu ponto final também. Eu quero falar meio minutinho só, Marcelo. Claro que sim. Esse teu ponto final, eu já convidei as meninas, elas vão gravar comigo semana que vem, já. Pode falar. É meio parecido com a Bruna Surfistinha, assim. Mas Fernando Marcos, que isso, Fernando Marcos. Eu não tenho preconceito de nada. Não, mas o Fernando Marcos quer chegar em outros pontos contigo. Não deixa, Carina Marcos, não deixa. É um fanfarrão. E não surfa nada, né? Ele não surfa nada. Surfista calhorda. É um surfista calhorda. Como ponto final aqui, só para registrar agora, no próximo dia 5 de novembro, como já sabemos, então, que vamos ter uma conversa mais prolongada, a terceira edição da Margo Street, só para o que vai acontecer, né? E, dentro dela, a gente vai estar participando, então. Então, vamos ter lá uma participação, com todo um lado esotérico, também já dentro da feira, que é uma... Lá no OK Center, então, dia 5 de novembro. Eu não participei das anteriores, não conheço, mas... Fui, foi nas anteriores. Dizem que é um evento... É um beijão lá para a Marcela Brown e a Fernanda Amado, né? Com o apoio técnico da Tuani, Malman, irmã do Calvão. É isso. Muito bem. Carina, até o ponto final? Olha, até estou falando em filmes e eu assisti ao trailer do filme, que eu perdi lá em Gramado, porque eu fui cobrir Gramado, o Festival de Cinema. Um dia depois que ele foi apresentado no festival e eu perdi, que é o filme da Elis, com Andréia Horta. Já tem data, até vou dizer... Ô, Eliseu, tu me perguntou a data, Eliseu Frenzel. A data é 24 de novembro no cinema, está. Ela está incrível, ela ganhou a melhor atriz do Festival de Cinema de Gramado. Só que ela não canta, gente, só para vocês saberem, ela dubla a Elis. Eu acho isso fantástico, porque não tem como, né? Agora, o sorriso da Elis, tudo da Elis. Olha, ela está fantástica, mas arrepio só de pensar no trailer, já está disponível no YouTube. Quem quiser procurar, a Elis, com Andréia Horta. E 24 de novembro é a data que vai para os cinemas. Muito bem. Carlinhos, ponto final? Quinta-feira que vem, daqui exatamente uma semana, estará em Novo Hamburgo, participando da Feira do Livro, o maior fenômeno da literatura brasileira atualmente, que é o poeta e o inventor dessa onda de saraus, Sérgio Vaz, poeta da periferia, um homem que consegue fazer, na periferia de São Paulo, saraus, que, nossa, é um fenômeno de público, que inventou cinema na laje, que uma vez por ano coloca balões nos céus de São Paulo com poemas. E que, além disso, é um grande poeta também, estará aqui conversando conosco na Feira do Livro de Novo Hamburgo. Vamos trazer ele aqui nesse espaço também, Carlinhos. Vai ser um pouquinho difícil, ele chega, participa, e depois ele volta a São Paulo. Fatalmente, estaremos lá conversando com ele. A gente fica por aqui, vem aí Valdir Aes, com Esporte na TV, fatalmente falando do meu Grêmio, e aí vai jogar Cruzeiro, né? Cruzeiro, o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal. O Grêmio de volta, depois de tantos anos, de volta à semifinal da Copa do Brasil, para ser campeão com o nosso Renato Portaluppi. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, e eu estou de volta com você na próxima terça-feira ao vivo, às 18h30, amanhã, Fernando Rodenbusch. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri